Temos um jogo contra o Fulia novamente, o episódio passado a gente ganhou de 3x0 deles, só que agora a gente vai enfrentar eles pela Emirates Cup, então muita atenção porque aqui é eliminatória, se perdeu, adeus, a gente tem que ganhar. A gente vai pro treino e eu tenho feito esse treino aqui porque eu tô focando em finalização e passe, tá? Dois vídeos atrás eu foquei no passe, vídeo passado eu foquei na finalização e hoje vamos focar ou no passe ou na finalização, vou pensar, mas a gente tá com 79. Talvez eu vou pro passe pra gente chegar ali 79, 80 se possível. A fase é boa, família, já deixa o like e se você não viu, começamos o modo carreira treinador, tá? Vou deixar o link aqui, o card, vai no card, vai lá, confia que tá legal. E o time está prontinho pra enfrentar o Fulian no Stanford Bridge. Agora a dica pra vocês aqui que estão procurando um lugar ainda pra comprar o IFC, se liga, vai na Instant Game, tá? Parcero aqui do canal, eles têm várias versões aqui disponíveis pra vocês, PC, Play 5, Xbox One, Xbox Series X e S. A versão Ultimate tá com 20% de desconto e a versão Standard tá com uma promoção de 29% e tá saindo esse valor aqui, ó, R$264,73. E bom, eles têm vários outros jogos, lançamentos e jogos inclusive que ainda vão lançar. Vale a pena dar uma olhadinha aqui no site deles. E rapaziada, quem tem algum medo pode ficar tranquilo, os jogos são oficiais e seguros e eles têm apoio ao cliente. Atendimento, 24 horas durante 7 dias na semana. Qualquer problema com a plataforma é só vir aqui falar no apoio ao cliente. E outra coisa aqui interessante são os reviews positivos, trazendo mais credibilidade aí à loja. E se você tá procurando também gift card, eles também têm, inclusive vende por um preço mais barato. Tem Playstation aqui disponível no site. E bom, vou deixar o link aqui pra vocês. Quem tá interessado, vai na descrição ou no primeiro comentário fixo e aproveita que tá com uma promoção bem bacana. Vou botar aqui em posse de bola. Não, na verdade não, posse de bola não. Participação em gols, tá? Vamos com essa aqui e vamos ver se vai dar bom. E o próprio Chelsea já sai com a bola, já sai com a pelota. Rapaz do céu já fechou o tempo, cartão amarelo aí pro Jones, mano. Eu meti um drible ali nele. O cara chegou nervoso, se liga. Eu tava escapando. Olha isso, mano. O cara veio com sangue nos olhos, né? Ele deve estar com alguma intriga porque a gente jogou contra o Fulham. O último jogo e vencemos bem eles, né? Então os caras estão meio que mordidos. Bora. Vamos pra cima. Tentei levar agora o Fufominha, Fufominha. O cara saiu bem, escapou bem. O Fulham não vai vindo, vai tentando entrar na área. Vai, fecha aí, cara. Não deixa eles chegarem, não, velho. Deixa ele chutar, não. Ele preparou o chute, o Fofana ficou na frente. Vocês estão de brincadeira. Escapou bem o time. Boa jogada. Escapamos bem. Que bola. Merino. Devolveu. Jackson. Bola pra ele. Bolão. Lá vem. Gusto. Pode bater cruzado. Não. Ai, chegamos bem. Pedi a bola aqui, hein? Nossa, o meu passo foi meio estranho. A gente ia tentar o chute, mas não vai dar. Não vai dar. Calma, calma, calma. Segura. Começa de novo. Começa de novo. O Fulham tá fechadinho. Cai cedo, segura. Ele agora pode bater. Firme. Rodak tá pra jogo. Olha o escanteio. Merino. Merino. Merino faz. E se eu não me engano, ele fez gol no jogo passado, mano. Que isso, Merino. Que fase boa, hein? O escanteio cobrado na perfeição. Merino sobe mais pro zagueirão. Cabeceia bem no cantinho, hein? Vai passar o Gusto. Já soltei nele. O Gusto tem liberdade. O que ele vai fazer? Se manda. Fez a finta. Bola pra gente. Dominei. Não deu tempo de fazer nada. Ia tentar o chute. Não deu, velho. E, rapaz, contra-ataque o Willian. Vai encarar o Thiago Silva? Tocou no Wilson. Thiago Silva e Fofana na marcação. Gusto também fechando ali. Bora, 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 Gusto. Deixa ele girar, não. Fofana. Vai, vai, chega. Isso. Caramba, o Willian é o quê, mano? O Willian virou o Hulk agora? Aguentou forte ali, velho. E o Fulham com a bola ainda. Porra. Olha o escanteio. A cabeça da Petrovic. Tava demorando pra ele brilhar, né? Finalização. A queima a roupa. Saiu bem. Será que a gente consegue aqui? Dominou. Escapamos bem. Escapamos bem. Ih, rapaz. Deram liberdade, a gente vai embora. Deram liberdade, a gente se manda. Lá vai o camisa 11. Vamos tentar ajeitar o corpo. Vamos tentar bater colocado. Que isso. Que defesa. Que defesa, mano. Escanteio lá no primeiro pau. Escanteio de novo. Olha o cruzamento de novo no primeiro pau. Tirou. Já consegue dominar. A gente tenta. Quero fazer o cruzamento. Procurou. Boa bola. Tira a zaga. É final de primeiro tempo. O Chelsea bem melhora. O Fulham vai perdendo de novo, né, mano? Mas os caras não conseguem jogar contra o Chelsea. Não tem jeito. Vai passar o Gusto. Já bola pra ele. Chelsea vai trabalhando a bola. Vamos tabelando com o Gusto. Vou tocar atrás. Toquei. Cai cedo. Enigogu tentou. Aí inventou, né? O Willian tem liberdade. Fofana tá marcando bem. Fazer a tabela com o Jackson. Jackson soltou na gente. Eu deixei. Cai cedo errou. Cai cedo errou de novo. Que bola perigosa. Que bola perigosa. Thiago Silva. Monstruoso. Boa bola. Cai cedo. Tabelinha sai bem. Sai da pressão forte deles. Boa jogada. Ah, Gusto. Calma lá, pô. Uma jogada bem construída e o Gusto me acaba com ela assim. Olha. Ih, rapaz. Merino Enzo. Bola foi pra quem? Ah, eu não sabia que a bola ia pra mim não, pô. Que isso? Ele com o cu bateu. Pegou o goleiro. O Flan tá perdidinho, perdidinho na partida, mano. É bola na área. Lá vai o Merino na cobrança. Vamos aparecer aqui pra dar aquela força. Não vai dar pra puxute, não. Opa, opa. Seu cai era pênalti. Deveria ter caído. Já vem de novo o Chelsea. Já tocando meia bola. Boa bola. Toca atrás. Cai cedo. Olha o cruzamento. Tira o palhinho do goleiro. Que isso? Que doideira. Metrometro ganhando o campo pra tentar o empate no final. Olha a batida. Petrovic. Cara, pega muito Petrovic. Na moral. Rapaz do céu. Vai alguém? Petrovic, não. Caraca, mano. Aos 88. F demais. Porque é eliminatório. Então a gente vai pra prorrogação ou pênalti direto, mano. E o Chelsea não merecia isso. Jogou muito melhor. Cara. Ele desviou de cabeça no primeiro pau. Olha lá atrás sozinho. Petrovic quase pegou. Bom, vamos ver o que vai rolar. Um empate. Ah, na verdade. Acho que vai ter outra partida, então. Vai ter outra partida. Eu pensei que ia pros pênaltis. Mas, se eu não me engano, eram eliminatórias. Quem vence passa a próxima fase. Mas como rolou empate, vai acontecer outra partida. O pior é. A gente já tem o Liverpool agora, mano. A gente vai ter três dias pra descansar. Enfrentar o Liverpool. E focar na Premier League de novo. E pior é que a minha moral com o treinador tá um pouco baixa, hein. Deixa eu treinar pra fazer isso aqui voltar ao normal. E aqui já foi marcado o jogo de volta, né. Vai ter um jogo de volta. Então contra o Fulham vai ser na casa deles, né. E a gente arrumou pra cabeça. Porque é um jogo a mais, né. A gente poderia ficar descansadinho e já ter eliminado o Fulham. Tomamos aquele gol no último minuto ali, basicamente. E isso quebra muito. Bom, teve gente no comentário que falou que era pra eu fazer essas coisas aqui. Porque é melhor pra gente. Então vamos lá, né. Doe dinheiro a abrigos de animais. Faça um curso de idiomas. Vamos fazendo tudo aqui possível. E claro, que o dinheiro me permitir, né. Isso aqui já não dá pra fazer, ó. Contrate o estilista. É, eu acho que a gente fez tudo que podia. Ah, tem aqui, ó. Pague uma viagem de ônibus. E compre um colchão híbrido de ponta. Que é isso, hein. Até o colchão a gente tá trocando. Zerando nossa grana. Mas agora a gente vai focar aqui, ó. A gente vai pegar o Liverpool, que está na quarta posição. Quer dizer, na segunda posição. Porém, eles têm dois pontos na nossa frente. Não é uma diferença muito grande. Olha que doideira que tá essa Premier League. Só pra vocês terem ideia. A gente tá com 41 pontos. Se a gente vencer, a gente pode até virar o líder, tá. A gente pode até virar o líder, dependendo do que acontecer entre City também e o outro time ali. Porque o City também tem 21 jogos. Então, se a gente vencer o Liverpool e o City tropeçar, a gente pode ser o líder da competição. Que maluquice que isso aqui tá. O problema é vencer, né. Vamos lá, vamos pro jogo. Esse é o time escalado aí pra pegar o Liverpool. E outra, o jogo vai ser no estádio deles. Então, vai ser pesado demais. Vamos pra partida. Eu botei o objetivo. A gente conseguiu uma nota 7,5. Vamos ver se a gente consegue. Vai ser complicado. Rapaz do céu, 7 minutos de jogo e só o Liverpool encosta na bola. A gente tá aqui assistindo. Os caras não param. Boa por ela. Não. Girou a bola. Eu vim aqui buscar porque, mano... Aí, ó. Boa. Isso. Que bolão. A gente tem liberdade, hein. Bolão pro Jackson. Vai o Jackson. Protege. Soltou bem. A gente tenta escapar pelo meio. Van Dijk ali, né. Esse é o problema. Ali é o Van Dijk. Mas foi uma boa jogada. Não é hora de tropeçar. Ó, o Thiago vai protegendo. Toca no Salah com liberdade. Não deixa de chutar. Ele toca atrás. Boa, meu zagueiro. Salah cruzou de três dedos. Que bola, mano. Ó o Caicedo. Boa bola. Domina bem. Sai da marcação. Ai, ai. Quase me atrapalhei. Girou bem o jogo, hein. Girou bem demais. Se manda com o Merino. Vai o Merino. Segura. Toca atrás. Enzo. Ai, o time tenta alguma coisa, mano. Era o passe em mim, eu acho. Era um cruzamento. Pro meu jogador ali. Tava posicionado. Olha a finta pra cima do James. James tenta se recuperar. Olha o chute. Petrovic já trabalhando. 35 minutos. Petrovic tenta trabalhar. Boa. Sobeu pro Salah ainda a bola, mano. Olha os caras chegando. Olha o chute. Vai. Saiu mal o Petrovic, hein. Saiu mal o Petrovic. E agora vem o Liverpool. Tocou mal. Boa bola. Boa bola. A gente domina e se manda. O Jackson poderia ter entrado, mas ele fica pra trás. Lá vai ele. Lá vai ele. No cantinho. E olha o que ele faz. Ele manda a torcida ficar quietinha. Ele cala o Anfield. O estádio lotado, nossa senhora. E a arrancada foi linda. O James deu um passe surreal de bom. E aí, mano, a gente teve a frieza pra ganhar do Alisson. Essa finalização nossa é muito forte. Que é só um toquezinho pra tirar do goleiro, né. Tem funcionado muito bem. E o Klopp fica pistola. A gente não tem nada a ver com isso. 1 a 0, Chelsea. Olha o Jackson. Enzo. Jackson. Tenta. Vamos tentar o chute. A batida. Golaço. Ele está demais. Que isso, mano. Que patada, mano. Jackson, eu amo você. Nunca mais falo mal do Jackson. Nunca. Esquece. Que passe que ele deu. E a gente solta a bomba de direita mesmo, mano. Foi uma paulada. Uma paulada sem chance pro Alisson. Que isso. Nem nos meus melhores sonhos. Eu imaginava. Fazer 2 a 0. Dois gols dele. Do Anfield. Nunca imaginei isso, mano. Que partida absurda. Olha o Anicuncu. Passou rápido. Roubou. Tocou mal aí, né. E vem mais Chelsea, tá, gente? Vem mais Chelsea, tá? Os caras estão demais. Jackson. Anicuncu protege. Tentei o toque pra Anicuncu de novo, mano. Tentei. O zagueiro estava em cima ali. Estava difícil. Thiago Silva de novo. Acha aqui um espaço pra gente. Se manda. Vai pra cima. O zagueirão fecha. A gente consegue fazer a finta. Quase. 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 Eu ia escapar dele e ia fazer o passe, mano. James tá jogando muito. Mas muita bola mesmo. Interceptação. Olha o ataque. Toma. Vai. Vai, Sterling. Vai, Sterling. Vai, Sterling. Que isso. 3 a 0. Chelsea contra Liverpool. Fora de casa. O James tá fazendo uma parte daça, mano. Olha que bola. E o passe. Açucarado pro Sterling encher o pé. O Alisson só pegou bucha, mano. Impossível pra ele esse chute. Lá vai ele de novo, tá? Esse lado da... Aí. Aí. Que bolão. Ele com o Kukuh tem a chance. Toca no Sterling. Sterling toca no Merino. É goleada. Azul. O Chelsea faz 4. Cara, agora o Alisson deu aquela contribuída pra gente. O Alisson deu aquela ajudinha. Ou não, né? Foi forte também, velho. Parece que foi em cima dele, mas acho que não. O Merino recebe, solta o pé de esquerda. E aí? Dava ou não dava? Cara, que partida do James, hein? E olha que eu gosto do Lusso, que é o lateral direito que sempre tá jogando. Mas acho que o James merecia mais chance agora, hein? Depois dessa partida aqui que ele fez. Absurdo. Os caras vão tentando pelo meio, tá? E olha só. Salah tem a chance pra diminuir. No último minuto, o Salah faz e comemora ainda. Para, Salah. Para. Tá feio pra vocês, Salah. Tá feio pra vocês. Tomando de 4 em casa, cara. Mas eles acharam um golzinho ainda, né? Mas a festa é do Chelsea. Que goleada pra cima do Liverpool. 4x1 no Anfield. A gente não vê isso todo dia, hein? Vamos aproveitar. E olha que notícia boa. O City empatou com o Burnley. Cara, eu ainda não completei dois objetivos que tinha na partida. E se liga. Eu acabei perdendo a moral depois dessa partidaça que eu fiz. E olha, outra novidade que temos aqui, rapaziada. É a janela de transferência. Estava aberta e eu acabei esquecendo de falar pra vocês, né? Faltam 10 horas pra ela fechar. Vamos ver se o Chelsea contratou alguém. E também vendeu alguém, né? O Chelsea acabou contratando esse jogador. Uma promessa aí. Alemã. Parece ser uma grande promessa. Que o status deles diz isso. Eric Martel. E ele é volante zagueiro. Contratação bem interessante. 75 aí de overall. Só tem 21 anos. Então, parece que foi uma contratação boa, né? Contratação bem que o Chelsea faz da vida real também, né? Promessas. Tem esse argentino aqui também. Mas eu não sei se ele já estava aqui ou não. Não vi nenhuma notícia a respeito dele. Mas tem Juan Zaforza. 21 anos, 71. E também é uma promessa. De resto, parece que não temos mais novidades. O Almiron já foi contratado na janela passada. Mas ele nunca joga. Porque a gente joga bem do lado dele, né? Então, coitado. Não tem chance. De resto, realmente, acho que a gente não tem mais novidades, né? Poderia vir um atacante aqui para disputar com o nosso Jackson. Nosso querido Jackson. Mas, aparentemente, não tem. Tem até o Washington, né? Que é e Santos. Ele está aqui no time, ó. Mas também nunca joga. E olha só. Entrevista com a imprensa parte 1. Isso aqui é novidade. Reforce que suas exigências são altas. Elogie a preparação física e ressalte a união dos bastidores. Vamos ressaltar a união dos bastidores. Que todo mundo trabalha para esse time ficar bem. Só que eu tenho que esperar 5 dias para fazer essa entrevista. Eu pensei que eu poderia fazer agora. Leve engano meu. Temos treino porque temos jogo. Isso mesmo. Bora treinar aqui. Ganhamos mais um nível e mais 3 pontos de habilidade. Bora botar um ponto aqui em força do chute. Vai me sobrar 2 pontinhos e eu vou segurar eles. Isso que é uma ideia é depois botar aqui, ó. Chute de longe e força do chute. E a gente vai aí ganhar bastante pontos. Mas a gente precisa de 4 pontos de habilidade para conseguir equipar isso aqui. E agora a gente vai pegar o Overhampton que tem 24 pontos na competição. E olha só quem é o líder da Premier League. Isso mesmo, senhoras e senhores. O Chelsea. 44 pontos. A rodada foi perfeita. A gente teve muita sorte. O City acabou empatando. Então a gente vira o líder pela primeira vez na série. Agora é manter, hein? E o Overhampton está ali na 13ª posição com 25 pontos. O jogo vai ser na nossa casa. Será que a gente vai conseguir manter a boa fase? Vamos ver agora. Cara, vou botar aqui agora participações em gols. Vamos ver. Se o time vai continuar bem. E vamos para cima, Chelsea. Vamos confirmar. Ai. Consegui escapar aqui, mas quase deu ruim. Agora a gente vai. Segura. Bola nossa, hein? O Gus podia ter me dado opção de passe ali. Vamos ficar esperando por um jogo de qualidade. Fechadinho o Overhampton. Jackson tentou. Quase voltou no Merino. Ele gira. Tem atrás. Gusto. O que o Gusto fez? Bola voltou para ele. Gusto do céu. Perdidinho, perdidinho. E agora vai buscar. Agora vai que é tua. Olha a batida. Cuidado, cuidado. Chute. Gusto. Overhampton vem sem medo para cima. Será que a gente consegue? Ganhamos o primeiro aqui. Ele está vindo, né? O 16 já fechando. A gente se manda. Vamos tentar o cruzamento. Bolaça. Que chutaço. Que defesa, mano. Lindo cruzamento. Escantei o Enzo na bola. Atenção. O que é isso? Não vai dar. Fui travado. Opa. Linda finta. Bolão para o Jackson. Se manda, Jackson. Ele segura. Enzo com o cu. Bateu firme. Gol. O ataque funciona e funciona muito bem. Fala mal do Jackson. Fala. Olha ele aí, né? Fala dele. Ele foi bem agora. Ele segurou a bola. Faz o passe. E aí o nosso artilheiro não perdoa, né? Finalizou bem. Caicedo foi muito bem agora. E a gente pode tentar levar na velocidade. Deu o tapa na frente. Se manda. Será que a gente consegue? Lá vai ele. No cantinho. Ele vai para a galera. A jogada mortal. Ele deu o tapa. Tirou aquele zagueirão. E aí, mano? É só um toquinho. É só um toquinho para tirar. Não é força. É jeito, tá? É jeito, ó. E o nosso goleirão aceitou. Claro que a gente está treinando muito em finalização. E tem melhorado nesse quesito, né? E ajuda bastante. Ó o Jackson. Pode soltar a bola aqui, hein? Não vai dar. Escapão bem. Caramba, mano. Solta a bola, velho. E aí o Cuburella soltou. Mas soltou errado, né? Opa. Tá valendo tudo isso aí. Cai cedo. Solta aqui. Isso. Gusto devolve. Tem nada do outro lado. Que tapa, hein? Será que vai chegar? Chegou. Tabelinha saiu também. Vai vindo. Olha lá do outro lado. Ele chuta direto. Que isso, Merino? Que isso, Merino? Que susto. Me pegou de surpresa total, mano. Bolaço do Merino. O Merino está em uma fase assustadora também. E eu me posicionei para receber a bola no meio. Se nem eu fui fechando o meio. Estava livre, mano. Mas o Merino confiou no seu próprio taco, né? Soltou uma paulada. O goleiro tentou pegar. Não teve jeito. 3x0. O Chelsea está em uma fase, amigos. Sensacional. Mas o Overhampton não desiste. Vem na toque. A gente sempre tem que tomar um gol, né, mano? Impressionante. Se a gente não tomar um golzinho, não é o Chelsea. Vou falar nem que não é o Chelsea. É o EA, né? No FIFA era assim também. Sempre tinha que tomar um golzinho. E no UFC continua a mesma coisa. Tabelinha pelo lado do campo. Bonita tabela. Petrovic teve chance, não, né? Vamos para cima. Finta. Toca. Cai cedo. Vamos tentar de fora da área. No Jackson. Foi mal o Jackson. Carimbei o Jackson. Bom, rapaziada. Se possível. Não sei se a gente tem substituições disponíveis ainda. Eu vou pedir para sair. Para poder descansar esse finalzinho aí. Porque a gente tem um jogo contra o Fulham. E é eliminatório pela Emirates Cup. O problema é que essa bola tem que sair, né? Porque, ó. Faltam só 10 minutos para acabar o jogo, mano. Eu vou tocar a bola para fora. Eu vou tocar a bola para fora. Pronto. Vamos sair. Para dar aquela descansada. E o Kroos vai entrar no lugar. Que isso, hein? Kroos vai jogar na ponta? Será? Bom, partida simulada. E o Chelsea marcou mais um gol no finalzinho. Ele de novo, o Merino. Que partida do Merino, hein? Que fase. Bom, e é isso, rapaziada. A gente já vai ter o jogo agora contra o Fulham, né? A gente vai treinar. Treinar aqui. E não dá tempo de nada, tá? O negócio é ir para o jogo já com tudo. Por isso que eu pedi para sair para ver se a gente consegue descansar um pouco. A gente tem que vencer se a gente quiser continuar na Emirates Cup. Só para vocês terem uma ideia. O jogo foi ali, ó. Dia 3 e agora dia 6 a gente já tem o jogo da Copa. E depois, dia 10, a gente vai jogar aí pela Premier League de novo. E bom, o jogo vai ser fora de casa também. É mais um agravante. Tem tudo para ser um jogo complicado. Vamos ver se o Chelsea vai continuar na boa pegada. Vamos botar assim, ó. Balançar as redes de longe. Se a gente conseguir, vai ser épico. E olha só, mano. O estádiozinho do Fulham é muito da hora, né? É muito bonitinho, cara. Ainda tenho vontade de conhecer alguns estádios aí da Premier League um dia, né? Quem sabe? Quem sabe eu não vá um dia e ainda não faça vídeo para vocês. E olha só os caras vindo. O Mokoko está ali, mano. Jones bateu. Opa! Não é o Petrovic. Já me preocupa. É aquele goleiro que é mão de... Mano, mão de jacaré total. Mão de crocodilo. O Sanches. Não gosto. Boa bola. Vai vir a marcação aqui. A gente já domina bem. Dominou bem. Dá para tentar ganhar na frente. Jogada característica. Traz para o meio. Solta o pé. Esse goleiro é bom, mano. Merino. Nkunku vai tentar. Não deu. Segura. Rola a tabela. Merino. Estamos procurando muito jogo agora. Vamos tentar. Não vai dar. Não vai dar para o chute. Então abre lá no Gusto. O que o Gusto vai fazer? A bola vem para a gente. Tenta a tabela. Ai, a bola escapou, velho. E agora o Fulham vem para a pressão. E o Chelsea escapa bem na pressão. A gente sai... Opa, tentou parar a gente na falta. Se manda. Vem o cruzamento aqui. Cruzamento para o Jackson. Fez tudo direitinho, velho. Defesa absurda. Defesa absurda, tá? O Kroos já está conversando ali com o Pochettino. Escanteio. Escanteio. Vamos tentar de fora da... Mano, ele chuta. Ele deu mais uma dominada na bola e me quebrou. Eu pensei que ele ia dominar no peito e soltar o pé. Ele deu mais uma acalmada na bola e aí perdeu o tempo. Boa, Cucurela. Lançamento. Domina. Isso. A gente tenta, não vai dar. Chelsea ligeiramente melhor que o Fulham. Quer dizer, bem melhor. O goleiro dele fez dois milagres já. Olha o Merino. O que ele vai fazer, mano? O Merino vai carregando. Ah, demorou. Olha a pressão que a gente vai botar aqui. Sai bem o zagueirão. Eu caí ainda, né? Hum, Gusto deu mole. Johnny Stock, William. Olha a tabelinha dos caras. Olha a tabelinha dos caras. Boa, Gusto. Boa, Gusto. Tocou mal depois. Cruzamento. Tira daí o Thiago Silva. Jackson, monstro. A bola fica com eles. Agora a pressão do Fulham, né? A gente não consegue escapar. O William vai para o chute, Sanches. Boa, boa, boa. Vai. Ah, e era mais na frente. Dá uma puxadinha. Opa. Já tinha feita a finta. Dá um amarelinho para o jogador. Ele foi para cima por quê, filho? Por que foi para cima, mano? E o juiz deu vermelho. Foi amarelo, não. Pensei que tinha sido amarelo, mas acho que está bugado o jogo, mano. Que isso? Foi muito violento. Foi muito violento. E aí entrou o cross, saiu o N com o cu. Olha que mudança diferente. Geralmente o N com o cu não sai. Eu sei que o cross já vai para a bola parada. Faz o cruzamento lá atrás. Tira o tocinho. A gente tem que aproveitar, hein? Que eles estão com a menos. Olha o chute. Pegou o goleiro. Boa bola. Cross. Lançamento aqui. Boa. Bola no gusto. Ele está sozinho, né? Ele faz o cruzamento. O Jackson domina. Pode bater. Ele demora um pouquinho. E o zagueiro chega. A gente tem que aproveitar lances finais aqui para tentar fazer o gol. Olha a cabeçada do Almiron. Pegou o goleiro. Rapaz, só faltava, hein? Só faltava essa. Vai, Cucurela. Vai atrás dele. Do outro lado está sozinho. Não. Foi forte. Que sorte. Que isso, Merino. Ai, ai, ai. Que perigo, velho. Eles estão com a menos. Mas eles estão chegando com perigo. Thiago Silva. Vamos para cima. Estou com liberdade. Eles vieram para cima e deram espaço. Se manda. Na arrancada. A gente traz para o meio. Vamos tentar o chute. Pegou de novo. Pegou de novo. Eu não fui até a linha de fundo ali pertinho do goleiro que o zagueiro ia chegar na gente, mano. A gente está cansado. O zagueiro já estava alcançando. Com liberdade. A batida. Para fazer o gol da vitória, nem ele acredita. No último lance da partida. Vamos, 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 vamos. Que sorte, mano. Deram uma liberdade incrível para o Camisa 11 e dessa vez ele não perdoou. Cruzamento lindo, hein? Aí o domínio, se liga, ajeitou para a perna boa e olha o espaço que a gente tinha, né? Deixou ele dominar e girar e toma. O Chelsea consegue a classificação literalmente no finalzinho. Mano, que jogo doido, velho. Tá maluco. E bom, temos a entrevista para fazer depois dessa partida. Vamos botar aqui, ressaltar que a união é boa nos bastidores. E também vamos botar aqui vitória no clássico. Bora elogiar o resto da equipe, né? Que foi um jogo pegado. A equipe batalhou. Um jogo difícil. A gente levou sorte que o juiz expulsou um jogador deles. É, rapaziada, que episódio maluco, hein? Humilhamos o Liverpool, viramos líder da Premier League e ainda passamos aqui para a próxima fase da Emirates Cup. E no próximo vídeo teremos o City novamente. Aguardem que a série está incrível. E não esqueça de conferir o nosso modo carreira treinador também, que se chama Brazuca FC. Cardzinho aqui. Tamo junto e até mais.